Música Vendedor Sir Nebedorantenefani e a Campo Amparo Pronto copiar o autoridade local muda fatimba a área Bazar Brato Ato facilita o vendedor Sir agetan rendimento e a tempo lorong natal no Tinanfong Autoridade local Suku Comoro serviço a mutu co empresário Timorã No Ministerio Comersivo, lo que Bazar Brato ia comoro durante Fulangida Háu silorong sanoresinan Fulan Dezembro tinangne Tolorong sanoresinan Fulan Janeiro tinanggoin No se ia posibilidade ato estendetan Tempo barat, haruka Amiba, Amiba, kami pronto copiar Pan bis Eropa, polin haré baropan yang kualidade Amiba merkado fatim lai honan Namun kami panggian di Rora State Roraic ditanggian Ia namun dia, karik ini apa? Ia ambil bantuan peruntuan apa? Karik, karik istar lo kebe, Pasar Nuraga, Pasar Malang Ia ambil bantuan peruntuan apa? Ia ambil bantuan, kalsa, 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 kalsa Pan fatim, ma ne do ni, kami be Selama ni, kami nunca fai ni merkaru tabi Si, nunca fai ni merkaru manliu Ia, al mutin lai, kami keli a Campon Baru Ali a 4 setembro Ia, kami beri, reistadu, bihan muda mi bapak Kala, kami beri, per Prado, kami prontu, ototu Me leh, kongorramalu, pa panfali Pan fatim, kami be, ma kistadu, beri Haruka Vicepresidenti Komisang Organjadora Bab Bazar Baratu, Afonso Dottel Informa Seserbisu Amutu Kho Autorari Lokal Khoa Dikontrola Bazar Baratune Bazar Spesial Idane Khoa Objektivo Prinsipal Maka Komemora Loro Natal Tinan Rihunrua Ruanulu Resinrua Notinan Fou Rihunrua Ruanulu Resinrua Diza emilina Khoa Dikontrola Khoa Ogum Khoa Dika Khoa admitir Possivelmente se vele, prolonga o quadro resultado aviação para o triódio da Hulup e não cova benefícios para os vendedores de Sira, no impacto positivo para a sociedade. Para o INE e Itamac tem que colaborar. A autoridade do município dele tem que fazer isso com o Moroni. A autoridade do município do município dele tem que fazer isso com os vendedores do município do município do município do município do município. A autoridade do município do município, eu quero fazer isso com as suas partensões para fazer isso com os vendedores do município. e a Kampung Baru. O Difan e a Fatim Refere vai ser um jogo de bola-guling para o Silaseluk, Autoridade Lokal do Comissão de Lançadora. Silasimo, Abraão Amaral, GMN.